Abriu esse noticiário falando da França, da virada surpreendente em que a esquerda venceu as eleições legislativas. Tínhamos a expectativa de Emmanuel Macron falando agora pela manhã. Tiago Muniz está de volta aqui ao estúdio, vai trazer a atualização para a gente da situação na França. Tiago, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Ainda não tivemos um pronunciamento ao público do presidente francês Emmanuel Macron, mas a informação que chega de Paris é que ele preferiu não aceitar, nesse momento, o pedido de demissão do primeiro-ministro Gabriel Attal. Ele pede para que o premier permaneça no cargo a fim de garantir, pelo menos por este momento, a estabilidade do país. O que acontece na França? Nós já tratamos agora os partidos que conseguiram o maior número de votos nas eleições, vão precisar entrar num acordo, já que nenhum deles obteve a maioria absoluta, para nomear o primeiro-ministro, chefe do governo dos assuntos internos da França. O presidente cuida da defesa e da política externa. Só que, se esse acordo, e tudo indica que ele vai demorar pelo menos até o fim da semana para ser alcançado, e se o país tivesse um interino no comando, o presidente Emmanuel Macron entende que isso colocaria em risco a estabilidade do país. Então, agora há pouco, no Palácio do Eliseu, ele pediu a Gabriel Attal que permaneça no cargo. Por enquanto, acompanhamos, continuamos vendo aí os desenvolvimentos, sabendo saber se haverá um novo pedido, uma nova tentativa de saída por parte de Attal, mas é isso por este momento. Valeu, Tiago, obrigada.